Você já ouviu falar do Enderman Branco, conhecido como um dos mistérios mais antigos do Minecraft? Ninguém sabe ao certo como ele surgiu, ou se é possível fazer ele surgir. A única informação que eu tenho tá dentro desse site oficial do Minecraft, onde dá pra ver claramente a imagem de um Enderman Branco. Cara, isso daqui é muito bizarro, é literalmente a mesma textura, só que com olhos verdes. Isso é um relato de 10 anos atrás, que aparentemente um player jogou na versão 1.6.4. Bom, pra quem não sabe, é bem antiga. Mas pelo que eu tô dando uma olhada, ele tá apenas contando como que ele viu, mas não como ele surgiu, e isso é bem estranho. Só que a gente tem um grande problema. Se eu vir aqui na parte de versões do Minecraft, que diz ser bem mais bem lá embaixo, vamos encontrar as primeiras versões do Minecraft. E principalmente o que a gente precisa, que é a 1.6.4. E agora sim, vamos abrir esse Minecraft. Só que é aí que vem o grande problema. Quando eu abrir ele, vai aparecer esse tipo de mensagem. Então minha única solução vai ser entrar nesse site, clicar aqui em Download, e agora sim eu tenho um Minecraft. E nele é possível acessar todas as versões antigas. Tranquilo, eu já estou aqui na versão 1.6.4. E bom, aparentemente está tudo normal. Mas eu tenho que fazer algumas configurações, e aqui em Opções. Configurações de vídeo, e o brilho eu tenho que deixar tudo no mínimo. E os gráficos no rápido? Bom, pelo menos foi o que aquele player falou. Cara, realmente seria só nessas sombras, tá bem escuro. E bom, vocês podem perceber que a textura está bem, mas bem antiga. Bom, mas é claro, eu não vou encontrar aquele Enderman naturalmente por aqui. Isso porque o player falou o seguinte. Segui o som até o portal do fim. Mas quando entrei no corredor, vi alguns Endermens. Mais um, um se destacava dos outros. Sua pele tinha a cor invertida. Tinha pele branca, ofuscante e olhos verdes. E parti com as verdes ao redor dele. Tá, beleza. Eu já estou dentro de uma Stronghold. Calma, eu estou escutando alguns barulhos. Siga só isso. Calma. Mano, o que seria esse barulho? Bom, aqui tem uma porta para nada, mas parece que o som estava vindo por aqui. Bom, é bem estranho, galera. Porque aquele player também escutou barulhos. Só que, bom, não era esse tipo de barulho, né? Segundo ele, foi barulhos de Enderman. Mas o que realmente interessa aqui para a gente é o portal. Que está bem aqui na minha frente. Então, será que nessa versão a gente vai encontrar Endermens ali dentro? E ainda mais um Enderman branco, tá? Beleza, eu estou vendo algumas traças. E, ô, calma aí. Tem um Enderman aqui? Cara, tem realmente um Enderman na Stronghold. Só que assim, galera, só tem um. E eu não sei vocês, mas eu não estou vendo nenhum Enderman branco. Bom, eu posso até pegar alguns olhos do fim e simplesmente completar esse portal para ver se muda alguma coisa, mas eu acho bem difícil. Bom, realmente tudo igual com esse Enderman. É, galera, eu estou começando a achar que isso daqui realmente é fake, mano. Não tem nada de diferente por aqui. Mas é claro, eu não desisto tão fácil. Então, por isso, eu fiquei horas pesquisando para finalmente encontrar provas reais do Enderman branco. E tudo que eu encontrei foi esse vídeo no YouTube. Postado há 13 anos atrás. Bom, uma coisa que dá para a gente perceber que... Ô, calma aí. Logo de cara já aparece esse Enderman branco assim do nada. Galera, ele está em uma versão muito antiga do Minecraft. Aparentemente, ele está no criativo, né? Porque tem blocos bem aleatórios ali por baixo. Só que, não ligue. Se eu voltar aqui um pouco o vídeo, vocês estão escutando um barulho de zumbi? Cara, querendo ou não, isso daí é muito estranho. Um barulho de zumbi no Enderman. Isso não faz sentido. Bom, pode ser um bug no Minecraft. Até porque é uma versão bem, mas bem antiga. Tá, beleza. Ele entrou ali na parte de configurações. Deixou o brilho no mínimo. Tá, até agora não mudou nada. Eu não entendi o porquê que ele baixou o brilho. Tipo, será que isso faz parte do bug? Eu não sei. Tá, agora ele aumentou de volta pra ver que realmente não é um bug de textura ou enfim. E sinceramente, não tem como isso ser fake. Até porque nessa versão nem mesmo existia, enfim, mods. Mas calma aí, se liga só. De novo, na hora que ele bate no Enderman, sai um barulho de zumbi, olha só. Cara, muito estranho. Mas se você reparar muito bem, ali em cima tem ali Minecraft 1.18. E bom, pelo visto, esse tempo todo eu estava na versão errada. E a gente não vai ter nenhum tipo de Enderman branco por aqui. Bom, já estou aqui na versão Minecraft 1.8. Bom, aparentemente estamos na versão correta. E uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é baixar bastante essa renderização. Colocar ela aqui no 2, que é o mínimo. E bom, agora vocês podem ver... É, na verdade a gente não tá vendo nada. A renderização tá muito, mas muito baixa. Bom, mas só assim vai ser possível a gente dar uma bisoiada naquele Enderman. E galera, tem um grande problema aqui nessa versão. É que basicamente eu não consigo acessar o chat. Ou seja, eu não consigo deixar de noite rápido pra ter monstros aparecendo por aqui, inclusive o Enderman. Então o único jeito vai ser esperar. Bom, já ficou de noite, né? Dá pra perceber, tá bem escuro. E agora é necessário achar um Enderman. Caraca, isso daqui vai ser bem difícil nessa escuridão, mano. Tá, beleza. Aqui tem algumas ovelhas. Calma aí, galera. Vocês estão vendo a sigueta de um Enderman? Cara, realmente tem um Enderman ali. Que que é isso, mano? Tá, eu não tô ficando louco. Realmente tem um Enderman e ele tá todo branco. Tipo assim, ele tá brilhando. Como assim tão fácil a gente conseguir encontrar o Enderman branco do nada? Tá, eu realmente tô com um pouco de medo de me aproximar dele. Bom, sem medo, vamos se aproximar. Vamos ver se realmente é verdade ou não esse Enderman. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Se você quiser saber o que aconteceu, assista até o final. Pois está muito assustador. Eu tô acreditando. É realmente ele. Tá aqui na minha frente. Você acha possível encontrar um zumbi gigante no seu mundo? Só te falar que isso daqui é bem mais assustador do que parece. Um zumbi que era pra ser da sua altura simplesmente surge de uma maneira enorme. Mas um zumbi gigante aparecer no seu mundo é impossível. Mas esse vídeo que eu encontrei no YouTube prova o contrário. Tá, beleza. Ele tem ali algumas terras na mão. Ué, ué, calma aí. 5 terras se transformaram em uma bota de diamante? Ah, galera. Não sei se isso daí faz muito sentido ou não, mas deve ser algum bug do Minecraft. Mas uma coisa que eu tô reparando é que ele tá colocando tochas de redstone nos cantos da cerca. Só que... Cês tão reparando que tem um bebê zumbi? E assim, um bebê zumbi, teoricamente, ele deveria queimar no sol. Porque até então tá de dia. Só que ele tá ali de boa e eu não sei o porquê. Ah, eu não tô entendendo muito bem o que esse vídeo quer mostrar. Até porque ele colocou tochas de redstone e depois blocos de redstone. Tá, tudo isso chega a ser bem bizarro. Bom, agora ele tem ali uma cabeça de chive. Tá, beleza. Ele colocou a cabeça de chive ali no chão. E também tá com uma cama. O mais incrível é que ele tá mostrando que toda vez que ele se mexe, o zumbi vai ali. Mas como é uma versão bem antiga do Minecraft, até que faz sentido ser dessa forma bem bugada. Mas tudo isso, pra mim, não tá fazendo sentido. Tá, ele tem ali um arco e... Bom, apontou pra cima e jogou uma flecha. Tá, pelo visto ele vai jogar mais flechas. Calma aí, apareceu alguma coisa ali. Que que... Mano, o quê? Ah, não, mano. Calma aí, isso daqui não é possível. Com todas essas coisas iletórias no Minecraft muito antigo, surgiu um zumbi gigante, naturalmente. E galera, se ele parar tá de dia, isso é bem, ah, estranho. Eu espero que realmente funcione, até porque esse daqui é uma versão de 2011. Então realmente é um mistério muito, mas muito antigo. E minha única maneira de surgir um bebê zumbi vai ser colocando vários e vários zumbis ao mesmo tempo. E bom, vê se eu tenho a sorte de sair um pequeno. Opa, calma aí, finalmente saiu. Cara, isso daqui é realmente muito confuso. Por que que um zumbi grande, ele pega fogo e já o pequeno não? Tá, mas tranquilo. Pelo que eu entendi, a gente tem que colocar as tochas de redstone em todos os quatro cantos. Bom, e depois colocar bloco de redstone. Eu não vejo muito sentido nisso, mas enfim, se ele fez, funcionou. E agora, pelo que eu entendi, colocamos aqui uma cabeça. E depois uma cama. E depois disso, eu tenho que jogar flechas para o alto. Então eu jogo uma, depois eu jogo duas, três. No vídeo eu percebi que ele esperou cair as flechas e depois simplesmente... É, não aconteceu nada. Então agora eu tô aqui na versão 1.8, que é uma versão um pouco mais recente, mas ainda bem antiga. Aonde aqui já é permitido usar comandos. E nele eu vou colocar nada mais, nada menos do que um zumbi gigante. Cara, isso daqui é muito estranho você poder usar um comando para sumonar esse zumbi. Se eu colocar aqui no survival, e chegar perto dele, ele... Ué, calma aí, ele se mexe? Que isso, eu consigo empurrar esse zumbi gigante? Só que, bom, galera, vocês podem perceber que ele simplesmente não me ataca. Ô, calma aí, se separar alguma coisa... Toda vez que eu bato nesse zumbi, aparece esse barulho. Calma aí, esse barulho tá te lembrando alguma coisa? É o mesmo som quando um player toma um dano. Olha aqui a comparação do zumbi. E essa daqui minha. É praticamente o mesmo som. Pesquisando um pouco mais, eu achei esse site oficial do Minecraft. E uma coisa muito esquisita é que fala que esses gigantes se parecem com zumbis. Ou seja, eles não são zumbis, eles se parecem. E a coisa começa a ficar ainda muito mais preocupante quando a gente rola um pouco pra baixo. E vê exatamente qual a versão que surgiu esse zumbi. Só que, tá, beleza, é uma versão bem antiga de desenvolvimento. Só que um pouco mais pra baixo, temos aqui um Steve. E fala que os gigantes foram alterados para usar pele humana. Ou seja, na verdade, o zumbi não é zumbi. Infelizmente, não tem como eu testar isso. Até porque as versões, por algum motivo, estão com um ponto de interrogação. Então isso quer dizer que, possivelmente, esse zumbi que a gente tá vendo... Bom, na verdade não é um zumbi. E sim um humano, assim como eu. Como se isso daqui realmente não fosse uma entidade, mas e sim um player. Talvez isso explique alguma coisa, o fato de você conseguir empurrar ele, não sei. O mais esquisito é que, olhando aqui dentro do site, vocês podem perceber que várias vezes ele teve um bug. Ou então que foi mudado a textura dele. Como, por exemplo, na última versão onde ele foi alterado, ele basicamente foi adicionado no Minecraft. Ou seja, ele tinha sido removido antes. Então isso quer dizer que, a todo momento, esse zumbi tá se modificando. E a Mojang tá tendo o trabalho de codificar ele toda e toda vez. Bom, mas uma coisa que eu vou testar aqui agora é realmente a vida desse zumbi. Bom, pelo que eu tô percebendo, eu tô dando muitas espadadas. E ainda mais com uma das mais fortes, que é a de diamante. E... Morreu? Tá, calma aí. Não dropou nada? Cara, eu não sei vocês, mas o zumbi deveria realmente, ah, dropar carne. Bom, eu vou fazer um segundo teste. E é claro, eu vou fazer a mesma coisa. Derrotar esse zumbi utilizando uma espada e bora ver se ele vai dropar alguma coisa ou não. Cara, apenas XP. Eu não tenho informações suficientes pra saber se aquilo realmente é um zumbi ou um player muito esquisito dentro do Minecraft que sempre tá se modificando. Bom, quem sabe um dia eu consiga descobrir. Isso é um relato de 10 anos atrás. Mais um, não se destacava dos outros. Sua pele tinha cor invertida. Tinha pele branca, ofuscante e olhos verdes. Que que é isso, mano? Tô falando lá em 3, 2, 1 e... Tá, galera. Tá bem ali na minha frente, mano. Enderman branco, cadê você? Eu quero... Dá uma olhada. Ué, calma aí. Ele ficou escurão. Ué, como assim? Galera, isso daqui é um Enderman normal? Calma, será que eu tenho que fazer a mesma coisa ali do vídeo? Que é simplesmente, enfim, deixar o brilho no máximo. Bom, aí a gente volta. Depois eu venho aqui e coloco o brilho no mínimo e... É... Não, cara, calma aí. Será que isso daqui é só um bug visual do Minecraft? Galera, aparentemente é. E pelo visto só funciona com Enderman. Que bizarro. Porque se liga só, tem um Creeper ali do lado. E quando eu me afasto, tem um Enderman. Só que Creeper não aparece de jeito nenhum. Tá, isso daqui vai ser mais difícil do que eu pensava, mano. Bom, com mais algumas pesquisas eu encontrei esse site. Ele diz o seguinte. O Enderman Branco é um tipo raro de Enderman. É um Enderman de cor branca que geralmente tem olhos verdes. Mas também pode ter olhos roxos. Está na versão Beta 1.8, que obviamente é que a gente tá. E outras versões mais antigas. O Enderman Branco ganhou o nome de Falender. Pelo fato de aparecer com mais naturalidade no local. Galera, esse nome não é estranho. Me lembra bastante as Farlandes. Que, bom, vocês sabem muito bem que realmente existiu dentro do Minecraft. E aqui tá falando que ele aparece com mais naturalidade no local. Só que dando mais uma pesquisada, galera. Se liga só. A Farlandes foi corrigida na Beta 1.8 pré-lançamento. Então elas não existem sem modificação no Minecraft. Mas relaxa que eu tenho um bug pra isso. Bom, já ficou de dia. E o que eu tenho que fazer é dar um TP pra essas coordenadas. Porque, teoricamente, aqui seria a Farlandes. Bom, obviamente, vou até aumentar a renderização. Bom, se liga só. Eu já tô aqui no limite. Pode perceber que, bom, a partir daqui o Minecraft fica muito diferente. E, bom, infelizmente eu não consigo estar atravessando isso. Porque nas versões antigas, isso daqui era pra ser a Farlandes. E o meu truque vai ser o seguinte. Existe um bug onde a Farlandes aparece com glitches e troca de versões. Então tudo que eu tenho que fazer é sair de uma versão antiga pra mais uma antiga. E depois por uma nova versão. Entrando nos arquivos do Minecraft tem a pasta saves. E nela tem aqui o nosso mundo. Tô na versão 1.6.4. E, é claro, vou montar ali nesse mundo. E, bom, uma coisa muito curiosa é que aqui vai começar a bugar. Ou seja, já é permitido eu andar nesse local, só que... Bom, cês tão vendo, né? Simplesmente todo bugado. Eu não sei por qual motivo, mas a gente consegue atravessar. Cara, e é claro, isso daqui é muito, mas muito doido. Bom, por exemplo, nesse lado aqui tá tudo normal. E pelo fato de eu tomar uma versão um pouco diferente, eu simplesmente... Enfim, atravesso tudo. Mas é claro, isso daqui não se parece nada com a Farlandes. Então primeiro eu pego aqui qualquer bloco e coloco no chão, só pra gente registrar esse mundo. Quebro ele. E ficamos de novo aqui na borda do mundo. Agora estou aqui numa versão mais recente. Bom, cês podem ver que dá até um bug. Onde a versão fica com pontos de derrogação. Bom, e até mensagens como essa aparecem. Falando que o meu mundo pode ser corrompido. E, na real, ele vai. E é por isso que vai aparecer a Farlandes. Então é só esperar carregar esse mundo, que é claro, vai demorar muito. E agora sim, numa versão mais recente, eu consigo caminhar por aqui. E isso é muito mais muito bom. Bom, como cês podem ver, o mundo tá até que normal nessa parte. Tem até mesmo uma estrutura dos Pillars. Só que é só andar mais um pouco e finalmente chegamos na real Farlandes. Cara, isso daqui é totalmente bizarro. Tipo, como que pode surgir um negócio desse? Eu sinceramente não entendo, mano. É muito mais muito bizarro. Bom, nesse espaço a gente já consegue tá caminhando normalmente. Porém, tem algumas coisas que eu tenho que modificar. Como, por exemplo, diminuir a Chunk para dois. E deixar totalmente escuro. E como estamos numa versão um pouco mais nova, dá pra gente colocar alguns comandos. E deixar automaticamente de noite. Cara, é impressão minha ou eu tô escutando barulhos de passos? Se liga só. Ó, cês tão escutando isso? Bom, eu vou ativar essas partes de legendas ocultas. Porque assim a gente escuta passos. Bom, dá pra perceber que ali tem um fluxo de água. Só que daqui tem passos? Cara, isso é bem estranho. Até porque não tem nada por aqui. E é claro, não sou eu. Até porque se eu andar, aparecem os barulhos de passos ali embaixo. Até porque, enfim, sou eu. Bom, mas é claro, a Firelandes é gigante. Tem muita coisa pra gente explorar. Ah, principalmente essa ovelha. Tá, começou a ficar menos esquisito. Até porque, enfim, essa ovelha apareceu. Só que, galera, não sei vocês, mano. Mas essa ovelha tá um pouco esquisita. Bom, ela simplesmente não tá se mexendo. Eu tenho que pensar que isso é bem bizarro. Por que que isso tá acontecendo? Bom, talvez eu tenha algumas explicações, né? Pelo simples fato de ser a Firelandes. Tem muitas coisas bizarras que acontecem por aqui. Bom, uma coisa que eu posso fazer, já que eu não tô encontrando nada aqui embaixo, possa ser que eu encontre na superfície. Bom, então pra isso eu vou sair quebrando um monte de blocos aqui na parte de cima. Ó, a gente já chegou aqui no segundo andar que não tem nada. Tá, beleza. Ó, aqui eu já tô começando a escutar alguns mobs. Vocês podem ver, ó, esqueleto, chacoalhar. Ó, aqui tá falando que tem barulho de zumbi. Só que, cara, até agora eu não tô vendo nenhum tipo de zumbi aqui por perto. Ó, se liga só, a gente já tá aqui em cima. Ou seja, nessa parte... Bom, a gente já tem os mobs. Por exemplo, eu tenho umas ovelhas por aqui. Ah, e aparentemente só. É bem bizarro aqui a parte de cima. Real. Pô, tem uma galinha perdida aqui no meio. Cara, olha só que bizarro, mano. Eu tô encontrando até mesmo o Lhama. Como assim, véi? Contrar o Lhama aqui na parte de cima só parece ser um bug. Aqui em cima também tem. A geração de animais aqui em cima é muito bugada. Tipo, não faz sentido nenhum. É, galera, mas já já tá ficando de dia. E, bom, eu não encontrei nada. Mano, não é possível. Calma aí. Finalmente. Encontramos o Enderman branco. Tá, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. Eu não sei se ele repara em mim, estando criativo ou não. E eu não sei se vai desaparecer pelo fato de ficar de dia. Eu não faço a mínima ideia. Mas podemos reparar algumas coisas que... Ahn... Tá, ele não tá com o olho verde. E nem muito menos as partículas dele. Mas dá pra perceber que tá ali a mensagem falando que é o Enderman. Cara, que bizarrice é essa? Tá, uma coisa que eu não tô entendendo é por que ele tá parado. Será que ele me ataca? Tá, beleza. Coloquei aqui no survival. E se eu olhar pra ele... Ué, calma aí. Se eu der um zoom, ele simplesmente desaparece? Cara, que coisa bizarra. Olha isso. Tá, galera. Mas pelo visto, ele não me ataca. Ele só tá parado ali. Isso daqui é um dos bugs muito esquisitos dentro do Minecraft. De verdade. Mas eu sinceramente quero saber o que acontece se eu derrotar esse Enderman. E é claro, pra não perder nada, eu vou tirar essa névoa que tá aqui em cima. Então vamos lá. É 3, 2, 1... Vamos derrotar esse Ender. Caraca, mano. Ele tem muita vida. Tá, mais alguns golpes e... Ué, calma aí. Não aconteceu nada? Na verdade, eu tô percebendo que aconteceu alguma coisa. Meu Minecraft simplesmente travou. Também uma mensagem de erro? Tá, eu sinceramente nunca vi isso daqui antes. É, pelo visto não era pra acontecer. Mas vemos que o Enderman branco é real e ele existe. E o Enderman branco é real e ele existe.